Mariano Rajoy assegura que os crimes da organização independentista ETA não vão ficar impunes. Após o anúncio da dissolução, o presidente do governo espanhol garante que, faça a ETA o que fizer, não encontrará nenhuma lacuna nem nenhuma impunidade dos seus crimes. A ETA pode anunciar a sua dissolução, mas nem os seus crimes, nem a ação da justiça para persegui-los e puni-los, faça o que fizer hoje, diga o que disser, nada vai mudar uma realidade inquestionável. Todo o projeto da ETA tem sido um clamoroso e retumbante fracasso. A ETA anunciou o fim do seu ciclo histórico após quase 60 anos de ações numa carta publicada esta quarta-feira.